E aí, seus gig maluco! Beleza? Aqui é o Tchon do Pong Queijo e você está em mais um Pong Comenta hoje. O Pong Comenta... Verdade! O Pong Comenta, Marlon, xingando a internet, xingando spoilers oficial da Warner e xingando veículos de comunicação e principalmente... Veículos, Brasil. Veículos safados que ficam colocando thumbzinha. Daqui a pouco você vai ver. Ó, canal no YouTube, perfil famoso no Instagram. Facebook, Instagram, tudo... Você vai ver. Eu vou dar nome aos bois. Nós vamos dar nome, ó, é sobre flash. É spoiler muito pesado. Não quer saber? Tira as canças da frente do computador e do celular. Confira nossa revolta depois da vinheta. Agora, eu fico puto... puto... da cara! Bom, galera, antes de começar aqui o xingatório, eu já vou pedir pra que você já chegue aí dando like, curtindo o canal... Se inscrever que aqui não tem thumbzinha safada, aqui é a verdade. Aqui não tem thumbzinha safada. Thumbzinha que vai estragar seus dias. Sabe desses canalizinhos de YouTube que ficam colocando thumbzinha desfarçada? Aqui não tem disso não. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. E por que nós estamos assim com essa toalha? Por dois motivos. O primeiro, pra homenagear o alborguete. O cara, né, com a sua toalhinha, xingava todo mundo. Cabeça por rede. Mostra aqui o tamanho do meu cacete. Tô a minha cara pra bater, porra! E hoje é o quê? Hoje é dia 25 de maio, dia da toalha. Entendi? Que aí... Casou perfeito. Dia da toalha, que é o Orgulho Nerd. É, Orgulho Nerd eu acho um nome bem... É, bem qualquer coisa. Mas é o dia da toalha, é, do Douglas Admas, Admas, sei lá como... Tô nervoso. Olha o seguinte, ó. Então, nós estamos aqui com a toalhinha e vou usar o nosso Orgulho Nerd pra reclamar. Pra xingar, tá? Ó, a partir de agora tem spoiler de flash, tá? Spoiler de flash, tá? Beleza. O que que tá rolando? Tá rolando o seguinte, cara. Tá rolando o seu cachorro latino aí. O cachorro latino que tá revoltado também. Olha só, o que acontece, mano. Nós estávamos teorizando, inclusive ontem no último vídeo. Isso, no vídeo aí a gente falou disso. Nós falamos sobre isso no vídeo. Mas assim, era teoria, juro, porque nós gravamos um dia antes. E ainda tem um contexto, Tiago, que quando você me chamou pra gravar o reaction do trailer, eu falei assim, velho, não quero ver esse trailer, porque pode ser que vai entregar muita coisa. Beleza, fui surpreendido, não entregou. Aí, a dona Org... Sabe por quê? Porque alguém pode chegar aqui e falar assim, mas aí você está olhando no vídeo de internet, tem spoiler. Não. Uma coisa é coisas que a gente gostaria que acontecesse, que a gente fala. É, e uma coisa é lógica. É até lógica, entendeu? Acontecer a parada. Entendeu? É até lógico acontecer isso. Porque vai ter o Batman do Tim Burton no filme. Então, obviamente, pode ter outra coisa que o Tim Burton quase fez. Pode ter o Adam West, se quiser. Mas aí, Tiago, não é a primeira vez que a Warner faz isso. Que na época da campanha do maldito do Adão Negro, o Sr. The Rock foi lá e falou que o Henrique Avia está no filme. Lembra disso? Lembro. Lembra? Lembro. Mas é o seguinte, ou spoiler, gente, é que confirmadíssimo que o Nicolas fucking Cage vai ser o Superman, vai aparecer de Superman no filme, cara. Só isso de massa. Não quero saber o contexto, não quero saber mais nada. Cara, pra quem não sabe, duas coisas. Primeiro, o Nicolas Cage é um cara muito fã de quadrinhos. Segundo, é o cara que teve a edição número um do Superman, velho. O filho dele chama Jorel, Kalel, não é não? Kalel, eu acho que o filho dele chama Kalel. Olha, ele teve que vender essa porcaria dessa HQ por conta de divórcio. Coitado. Tava endividado, teve que vender o negócio por causa de divórcio. Então, assim, ele chama Cage por conta do... Johnny Cage. Johnny Cage. Mas não, Johnny Cage não é. Do Luke Cage, do Luke Cage, né? Assim, e ele, cara, é tão foda que ele é sobrinho do Coppola, né? Ele não usa, ele poderia muito bem usar, entendeu? Eu acho engraçado falar Coppola. Tá, ele podia muito bem usar Nicolas Coppola. Mas não, cara, ele usa Nicolas Cage, entendeu? Então, assim, ó, um cara... Beleza, e outra coisa. Esse filme é porque quase aconteceu. Tem documentário, né? O Nicolas Cage... É, e esse é um filme do Tim Burton, do Superman, lá na época do Batman. E ele chegou a fazer teste de uniforme. Se eu procurar na internet, tem a roupinha dele. É, vou botar aí pra vocês verem aí. Sim. E aí, tipo assim, aí, cara, o Tim Burton ia fazer esse filme e ia conhecer no mesmo universo, entendeu? Já tava quase que tá certo isso aí. Esse projeto não foi pra frente. Que foi virar lá na frente o filme lá do cara que fez o Mad Max lá, ó. Ia ter a Liga da Justiça dele também, que não deu certo. É, descer nos anos 90 e 2000, cara, só promessa eu não... É, aí o que acontece? E aí, no vídeo de ontem, a gente falou assim, olha, que seria muito legal se parecesse o Nicolas Cage, parecesse o Henrique... É uma coisa que todo mundo já pedia, não é essa não? Cara, tipo assim, beleza. Até aí tudo bem. E a outra coisa, a gente trabalha com cultura pop, com essas coisas, a gente tá sujeito a isso, entendeu? Mas assim, esse filme, cara, eu queria saber menos. Por quê? Porque em Homem-Aranha, eu já fui sabendo tudo que ia acontecer, entendeu? Mesmo assim, eu me surpreendi, mesmo assim eu fiquei feliz. É, mesmo assim, foi bom. Mesmo assim, foi bom e tudo mais, enfim. Aí, o que acontece? Estava eu ontem, puxando, assim, o feat, né, do Instagram, alimentando minha dopamina. Quando eu paro, assim, eu vejo a foto do Nicolas Cage de todo tamanho, no perfil famoso, você chama Legião dos Heróis, é Legião de Heróis, seus filha da mãe, estagiário filha da mãe, não vai estagiário não, é você, curador. Não, é estagiário não, porque os de cima que aprovam, foi. Curadoria aí, ó, do Legiões dos Heróis. Depois eu vi que vocês apagaram o post, porque eu xinguei pra caramba lá, não só eu, mas todo mundo xingou. E já deixar claro, ai, quem se vocês não gostam desse cara, não sei o que, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente tá falando que esse tipo de coisa atrapalha pra todo mundo, velho, pelo amor de Deus. Mas aqui, mas o problema nem é esse, não tem problema publicar notícia, porque foi uma notícia oficial, não vamos falar sobre isso. Mas, tipo assim, coloca uma imagem, tipo assim, ó, spoilers no próximo... Faz um carrosselzinho, coloca assim, ó, spoiler de tal coisa, passa adiante. Beleza, quem quiser, passa. E não escreve no feed, coloca o spoiler, não escreve na legenda, coloca só spoiler na imagem, vê quem quiser, entendeu? Exatamente, velho. Só, aí, só que é o seguinte, cara, por que que isso tá rolando? Rolou ontem. Porque o Musquete lá, o Andrew, o Andrew Bigodudo, ele deu uma entrevista falando... Andrew, não, Andy. Andy, Andy Musquete, Mustache, Andy Mustache. Ele deu uma entrevista pra Variety, entendeu? Que parece uma entrevista encomendada pela Warner, porque a Warner, tipo assim, os grandes estúdios fazem isso, eles encomendam matérias, né, pra... Ah, eu fico muito puto, sabe o que que é? A Warner, tem dois meses já que a Warner tá querendo empurrar esse filme pra todo mundo. Ele já passou no CinemaCon, aí fulano já viu, aí Stephen King já viu, aí não sei quem já viu, e todo mundo já viu. Não, 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 eles fizeram várias sessões nos Estados Unidos, você ficou sabendo? É, só nós que não viam ainda, velho. Não, não, chamou, chamou geral pra assistir de graça, quem quisesse ir, entrava no cadastro lá e assistia o filme. Aí que eu falo, precisa desse sacrifício todo, eu falei de um grupo, precisa desse esforço todo pra vender esse filme, Thiago? Não precisa, porque só o Batman de 89, só o Michael Keita, que é uma puta coisa legal do filme, já ia vender esse filme. Agora, o Zod é lá de volta, pega todo mundo. O Zod, entendeu? Deixa eu só fechar essa janela aqui, Thiago, porque ele tá fazendo barulho de zé pra caralho. Aí, a gente tava até conversando ontem no grupo, que assim, eu não sei o que a Warner quer, eu acho que ela quer causar o efeito Homem-Aranha, fraga. Não vai, porque o efeito Homem-Aranha, ele não foi causado pela Disney que se causar. A Galenra começou, a Galenra começou e eles entraram na onda, na hora que eles viram que já tinha vazado mesmo que não ia ter jeito, aí eles começaram a entrar na onda. A Marvel sufou isso aí, entendeu? Porque ela vazou 8K do Andrew Garfield lá no Andane, sacou? Mas foi depois de tudo. O diretor não foi lá falar assim, ah, vai ter fulano, fulano, fulano do filme. Não, não, não sei, pois é. Aí, o que o Andrew Musquete fez? Ele foi lá na Varite, que é uma das maiores, é uma das maiores fontes aí de, de, do mundo aí de cultura pop, é Varite, tem um outro lá, o Hollywood Repórter, são assim, os grandes, tipo, portais de notícia, tipo, via digna. Você saiu na Varite, saiu no Hollywood Repórter, posso saber, fulano. E aí ele me dá uma entrevista, o próprio diretor, falando sobre o camel do aparecimento do Nicolas Cage. Você vai ver se daqui a pouco não vai ter algum spot desse de 30 segundos que vai ter isso. Escuta só. Agora, senhora Warner, pra que isso? Porque a senhora autorizou isso aí, Warner. A senhora autorizou essa, essa notícia aí, entendeu? Porque, não é, ele não foi falar lá à toa, ele foi lá porque a senhora autorizou. Né, senhora Warner? Então eu vou usar aqui o meu orgulho nerd pra fazer minha reclamação aqui, porque assim, a gente pode, a gente tá sujeito a parecer isso, inclusive, quando na época do Doutor Estranho, a gente sabia de muita coisa que ia acontecer, de teoria, mas isso, cara, isso tá enchendo o saco, entendeu? A experiência não tá sendo legal. Esse negócio, esse negócio de vaza o roteiro de tal filme, aí de algum jeito ou de outro acaba chegando a gente. Não tem graça, é da hora quando você ia assistir o filme, Johnny, sem saber de nada, praticamente. Tá virando, velho, você tá virando, tá virando revistinha Titi, velho, amanhã... Porque foi escalando, antes era assim, antigamente os tease, os trailers, tipo assim, era um negócio só pra dar um contexto do filme, do que que era, beleza. Aí depois começou a época dos trailers entregar as melhores cenas do filme tudo, você lembra dessa época? Lembro, lembro. Beleza. Aí agora é a época dos vazamentos, tipo, roteiro vazado inteiro de tal filme. Cara, vazado, eu até brinco, eu tô falando de Titi aqui porque no Brasil a revista Titi fala o que vai acontecer na novela a semana inteira. É, o resumo da novela. Cara, mas assim, eu vou te falar que, eu vou falar assim, cara, a galera já tá cansada de filme de super-herói. Já, o cenário já não tá muito bom, né? O cenário não tá muito bom pra Marvel, e eu falo, assim, daqui do nosso canal, de estatística do canal, os reacts da Marvel caiu demais, demais. Em contrapartida, um dos vídeos mais assistidos dos últimos meses aqui no canal foi o react do Besouro Azul. Deu muito view, cara. E assim, porque a galera é novidade, a galera tá esperançosa aí com a DC nova. Os dois reacts que nós fizemos aqui, e comentar a gente fez do The Flash, o de ontem eu não vi ainda como é que tá, mas os dois deram muitos views, entendeu? O do Mega Tubarão deu view, velho. Então, assim, o do Mega Tubarão deu view. Então, assim, pro tamanho do nosso canal, né? Então, assim, cara, é, 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 mano, e aí, os caras vão fazer isso, a Warner faz isso. Eu acho que ela, ela quer surfar nessa pegada do Homem-Aranha, Fraga. Tipo assim, o problema é se precisasse, sabe? Não, mas eles pensaram assim, o filme do Homem-Aranha deu quase um bilhão. A gente sabe que o Batman é meio que equivalente ao Homem-Aranha na Marvel, né? Porque é a franquia que dá mais dinheiro na Warner. É a mesma vibe do filme, é trazer os personagens antigos que todo mundo queria. É a mesma coisa. Então, eles falaram assim, pô, vamos vazar isso aqui, que é um negócio que o nerdão gosta e tal, e pra ver se atrai. Porque, velho, o cara não vai deixar de ver, né? Ninguém vai deixar de não assistir esse filme. Aí, eu vou cair naquela de novo, Tiago, que eu sempre caio. Tipo assim, se tá revelando essa participação, é porque vai ter mais coisas. Eu espero. Eu espero. Né? Eu espero. Aí, você chegou no ponto que a gente tinha que chegar aqui. Teve um filme que rolou isso, eu falei, se tá... Ah, foi, eu acho que no Doutor Estranho, Motivés da Loucura, que apareceu o Xavier no trailer. Você lembra? É, apareceu o Xavier. Falei, se tá mostrando o Xavier no trailer, vai ter o X-Men inteiro, vai ter muita coisa. Mas, hein, acabou que não teve. Revelaram os luminários, tudo em teaser, praticamente. Não teve gosto, né? Agora, se não tiver nada além do Nicolas Cage, cara, vai ser... Vai ser... Vai ser pedra... Broxante. Vai ser broxante. Porque seria a única, né? Dosezinha de... Pois é, cara. Porque, mano, tem que ter outra coisa. Eu nem vou ficar teorizando aqui o que poderia ter. A não ser que tenha aquele fator... Mas aí também eu já duvido muito. Porque, por exemplo, o Homem-Aranha, a gente sabia que em algum momento iam aparecer os outros dois. E até então a gente não achava que eles iam aparecer e ficar mais meia hora no filme. Né? A gente achou que ia ser uma pontinha de cada um e boa. E eles vão pra luta e tudo mais. A não ser que eles vão colocar o Nicolas Cage na cena. Eu não sei. Porque eu não quis ir atrás. Eu vi o Romariz. O Romariz, ele fez um vídeo. Foi muito legal, inclusive, o vídeo. Eu não vi o vídeo todo, não. Eu vi só o início. E nós vamos falar de Thumb aqui também. Vão. É agora que vão chegar em como eu descobri essa merda. Que vocês falaram ontem. Então, pera. Eu corri de tudo. Calma, calma, calma. E fiquei de boa. Isso. Calma aí. Só falar do Romariz. Que eu respeito muito o Romariz. Gosto muito dele. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó. Ele falou assim, que ele tava triste pelo spoiler. Que ele falou, eu não ligo pra spoiler. Trabalhou com isso a vida inteira. Só que essa surpresa é um negócio muito foda que eu queria que você descobrisse ver no filme. Exatamente. Não é só que uma que você não liga, que você não vai ligar com a experiência dos outros. Aí ele virou assim e falou assim, cara, depois, quando eu vi a notícia, eu não acreditei. Ele falando, né? Eu não acreditei. E é legal que ele colocou nada na thumb dele. Colocou a foto dele assim, olha, não assista isso se você quiser saber. Beleza. Cara, é assim que se faz. Entendeu? É assim que se faz. Não igual outros aí, os canais aí, que faz thumb. Agora você fala a sua reclamação. Beleza. Lá vai eu, né? Se o salário desses vazamentos aí tudo ontem. Falei, vou ficar quietinho aqui na minha e não vou abrir nada. Beleza. Chego aqui na minha casa ontem de noite. Chego não. Você vê como que é filha da putice. Porque eu assino o canal do cara, eu tenho o sininho ativado. Aí chegou a notificação do sininho aqui no meu celular. Aí peguei e peguei. O celular que eu olhei. Aí aparece a thumbzinha. Na hora que eu vi a thumb, eu já tava sabendo o assunto que vocês tinham falado. Falei, pronto aí, o que que é? Já tava. Aí qual que é a thumb? Vou falar aqui pra vocês não verem. O título do vídeo. Fiquei pistola. Diretor assanhado, entrega cocada e solta spoiler pra todo lado. Beleza. Aí na thumb tá assim. Diretor vacilou demais. Deflete, diretor revela participação, surpresa bombástica no longa. Aí tem a foto do youtuber. Do lado tem uma foto. A noticiazinha da Amaraj. Isso, a noticiazinha da Amaraj. Do lado da foto do youtuber tem a foto do Nicolas Cage de Superman com uma bolinha de interrogação coberta achando que a gente não vai saber quem é. Velho. Filha da putagem. Entendeu? Aí eu te pergunto. Precisava, Thiago, de ter a fotinha do Nicolas Cage de Superman ali? Mesmo desassado? Com a peça dentro de toda mãe? Como é que todo mundo sabe quem que é? Nem precisava. Com aquele malo, sei lá. Com aquela, entendeu? Quem? Como eu falei. Eu deixei um comentário no vídeo. Eu falei, velho. Quem tá por dentro do que tá acontecendo, que é o seu público, vai ver isso aí. Vai saber o que que é, velho. Não vem falar que tá escondido, que não tá, não. E ele já fez vídeo. Só quatro coisas. Só quatro coisas. Eu vou falar aqui. É, sim, quatro coisas. Pelo amor de Deus, cara. Você está me emocionado com você. Porque já fez vídeo, outros vídeos, falando assim. Ah, porque eu não vou falar spoiler nesse canal. Já vi vídeo dele falando assim. Na época do Homem-Aranha. Não vou dar spoiler nesse canal. Tá certo. Eu até entendo. Assim, porque é uma notícia meio que oficial. Pra que a foto do Nicolas Cage na thumb? Pra que? Quer falar sobre isso, entendeu? Quer falar sobre isso? Não põe na thumb. Tem outro canal aí que faz muito isso também, né? Tem, nossa. Esse aí também eu não vejo mais não. Esse aí eu nem vou ver lá se tem como é que tá a thumb desse cara. Eu nem vou olhar porque eu tenho certeza que se eu for lá agora... Vai ter a cara do Nicolas Cage 4K assim na thumb dele. É, na thumb dele. Então assim... Pode até olhar aqui. Vai falando aí. Porque assim, cara... É... A gente aqui também já vacilou uma vez aqui. Inclusive a gente vacilou uma vez na God of God. De Game of Thrones lá um... Foi uma bobeira assim. Foi nem intencional. Ah, mas ele foi bobo. Foi bobeira mesmo. Foi coisa boba, mas um seguidor veio e reclamou comigo. Falou, olha, não gostei. Vou parar de seguir e tal. É, realmente. Eu gosto, contou de vocês e tal. Falei, beleza. Nunca, velho, nunca mais. Assim, foi um negócio sutil, assim. Nem... Sabe o que aconteceu? Cara, a gente erra também. Agora, você que é bait, que é clickbait, entendeu? Você que é clickbait e fazer isso é muita sacanagem. Esse do Legião dos Heróis foi pior. Porque ele colocou sem nada. No feed, na cara, na cara. Ele botou o feed, na cara, o Nicolas Cage, na cara da sociedade, assim, mano. De Superman. E o... É igual eu tô falando, Thiago. Pra quem já tá por dentro dos assuntos, que é a galera que segue, já vai ver na hora e já saca o que que é, velho. É, pela... Pela... Nossa, cara. Pelo menos o cara deletou depois. Depois de ter muito... Menos mal, né? De ser xingado pra caramba, o cara deletou. Pelo menos. Aquele outro youtuber não fez vídeo ainda sobre Danone, Thiago. Não fez, não? Ah, beleza. Então, tá... Ele fala mais é de Marvel. É, ele fala mais de Marvel. Mas, cara, ô gente, é sacanagem, velho. Eu tô revoltado. E é isso aí, mano. Olha só. Todo mundo errou. Errou o Warner, errou o diretor, errou a galera que tá noticiando o negócio, jogando a cara de todo mundo. Eu fiquei putaço ontem. Isso me gatilhou. Eu vou te falar. Eu não fui atrás da notícia porque eu não queria saber o contexto que ele apareceu. Eu também. Eu também. Eu fui... Fala assim. Já que eu descobri essa merda, eu não quero saber que hora que ele entra, sabe? Eu não quero saber... É, como eu te falei, agora, a questão não é a gente ficar, ah, será que vai aparecer? Não. Agora a gente só vai ficar assim. Em que hora que vai aparecer? É agora? É agora? É agora? Provavelmente é no final. Provavelmente é no final. Entendeu? Provavelmente é no final. Cara, mas é uma coisa super legal que eu queria... Cara, você imagina... É como eu te falei, eu só não fico tão puto porque é algo que a gente... Que pelo menos eu já tava considerando que poderia acontecer. Não, eu também. E também você já tava sendo ventilado por aí como um humor. Mas assim, imagina, Mauro. Você chega no cinema sem saber porra nenhuma. Pô, amigo meu, velho, Rafael. Ele foi assistir... Um braço aí, Rafael. Ó, ele foi assistir um Homem-Aranha. Sem saber que apareciam os três Homem-Aranha. Imagina que experiência. Cara, ele mandou uma mensagem pra mim. Louco. Falou assim, cara, eu não sabia dos Homem-Aranha. A gente sabendo foi foda, velho. Imagina quem não sabia. Aí eu fiquei pensando, imagina quem foi sem saber isso, cara. Que maravilha isso, velho. Tipo assim, a gente tá correndo risco mesmo. Não tô reclamando disso. O que a gente tá reclamando é com as pessoas que a gente fala que não quer saber do spoiler. E toma spoiler por conta de mel. Exatamente. É, proteger a galera que não quer saber nada. Gente, que nem trailer vive. É, então assim... Com certeza, Warner. Eu só vou ficar satisfeito, eu vou ficar feliz, se tiver coisa além disso lá. Espero que tenha. Porque se não tiver, cara, o filme já piorou pra mim 50%. Se não tiver nada além disso, já deu embora. A graça já acabou aí 50%, entendeu? É igual aquela figurinha lá da fé indo embora, né? Esperança indo embora. Pô, com cruzeiro ainda, caralho. Olha só, olha só, é só... Só uma coisa aqui, antes de a gente terminar, inclusive... Teorial, agora é teoria, né? Saiu a foto de quem? Da nossa querida... É, nossa Halle Berry aí de cabelo branco. Na semana começa a filmagem do Deadpool 3. Como diz o Ronaldinho Gaúcho, né? Eles tão deixando a gente sonhar. Mas isso aí, isso aí, nem tão spoiler. É que a gente... Se vai ter o boberinho... Não, espero menos que isso. Se vai ter o boberinho do filme. Vai ter Magneto. Inclusive tem um vídeo muito legal, eu tava assistindo James Gunn, ontem, que ele deu uma entrevista pra... 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 Acho que é... QG, né? Falando sobre os 5 filmes de quadrinhos que ele mais gosta. O quinto lugar dele é Deadpool, cara. Ele colocou lá o Deadpool com... É, bem a cara dele, né? É, ele falou muito bem do filme. Mais alguma coisa, Amado? Pra xingar? Mais alguma coisa pra falar? É, não, é só isso. Eu devo até... É bom a gente falar que você dá uma... Acalmada. É, acalmada. Tá uma puta, gente. Deixa aí nos comentários aí o que você achou sobre isso. Sua opinião é muito importante. É... E é isso, galera. Bom, galera, esse foi o nosso Pão Comenta. Muito revoltado sobre... O Pão Desabafa. O Pão Desabafa. O Pão Desabafa aqui sobre esses spoilers de The Flash. Muito obrigado, Marlon, pela sua presença. Tamo junto. Rip Tina Turner, hein? Ó, Tina Turner, cara, morreu, mano. Tipo assim... Titia. Titia Turner aí, ó. A menina, cara, que... Cantou Mad Max. Muito antes de Velozes Furiosos, o que te motivava a correr era a música de Tina Turner que tocava no toca-fita. E era legal porque... A música só é do 3 e quando ia passar o 1 e o 2... Quando ia passar o 1 e o 2... A chamada era a cabeça da música do 3. É, velho. Então eu falei Titia porque o nome do personagem dela no filme é Titia. Titia? É, pois é, Tina Turner. Tina Turner é maravilhosa. E é o pior Mad Max de todos, eu tenho. Não, aquela curva do Provão... A curva do Provão é uma bosta. Mas... Tem os meninos, é horrível. Mas ela é maravilhosa. E tem um filme da biografia dela que é maravilhoso. Tá lá no Star Plus, quem quiser. Só procurar lá. Que é com a... Que é com a mãe do... Pantera Negra. Do Pantera Negra aí. Maravilhosa. Que seria a tempestade no filme dos anos 90. Tá vendo? Tudo... Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Ó, siga nossas redes sociais. Arropa Pong Queijo. Nosso site www.pongqueijo.com Tá lindo o site, hein? Tá bonito, hein? O Daniel aí, parabéns. Daniel, parabéns aqui, ó. Você é responsável. Meus parabéns. Você que... Eu vou toda hora... Vou colocar momento... Momento... Manoel Gomes. Manoel Gomes aqui. Olha só, Daniel, você que é responsável. Daniel não sabe. Muita gente trabalha por trás aqui do Pong Queijo. Um deles é o Daniel, nosso querido fundador aqui, sócio. Olha só. Parabéns pelo site. Tá maravilhoso, tá? Maravilhoso. Tá bonito. E é isso, ó. Quer e coach aí? Pong Queijo aqui. Aqui também o link pra você. entrar no grupo do Telegram. Quem sabe você pode assistir com a gente, né? O... O... O The Flash não tão prometendo nada. Não tão prometendo nada. Mas... Véi, eu fui entender esse The Flash... Ah, outro dia a piada do... Toda vez eu falo, você não entende. Não, não. Essa piada... Não, eu sei que é o Flash Gordon, mas... Não sabe por quê? É por causa da música do Queen. Flash. Não. É. Mas por que que ele fala... Lá no vídeo dos irmãos Piologo? É pra zoar o Ricardo, que é... Que é Pingus, do A.A., entendeu? Ah, tá, não. A.A.T. 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 A.A.L.C.O.L.C.S. Ah, não é, gente. Eu tinha que eu... Eu tinha que eu verguei isso. Não é assim, cara. Os caras são gênios. Ó. Já estão off pra caramba. Beijo. Beijo com os irmãos Piologo aí. Amo vocês. Beleza? Muito bom. É isso, né? Chega, né, Tiago? Já passou. Chega. Até o próximo vídeo. Tchau, Filsatal. É assim você quiser. E aí, vai. Toma. Vai. Tchau.